A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 . . . A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Minha brain will be fading for nothing to plan Evil is what needs you now I'm unstoppable You can't stop me cause I'm unstoppable Evil is what needs you now I'm unstoppable You can't stop me cause I'm unstoppable Se inscreva no canal. 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 E... 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 ...must have something to do with some obscure sexual ranger. With the almost profound respect these primitives have for virginity. To be continued... Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Uma bota de vodka, duas bota de cough syrup, e um paquete de sleeping pills. O Hartmann ate 51 lbs de Grombeck. Ele começou a sair de rar de meat, e ele postou outra ad no internet looking for a nova víctima. Depois, alguém percebeu que ele era serious, reportou ele para o policial e para o policial. A CIDADE NO ENDING 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 Evolve is a state of mind 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 Evolve is a state of mind